Rafa, em feriado, loram natal no Tinanfong, segundo a NEC, Parlamento Nacional e a cada comissões especializadas, Rau Halou na audiência pública, oitavo governo constitucional. A audiência pública, NEC, Rau de Discutino, apresenta a cada governo o processo de execução, orçamento do geral estado de Nangriungrua, ação licencia, no plano, o programa de betraça e a proposta de orçamento do geral estado de Nangriungrua, Rua Nulunian. Comissão especializadas, NB, Hala Audência, o governo Macanessan, Comissão C, o Ministério de Finanças, Comissão Zigueira, o Ministério do Ensino Superior, o secretário de Estado de Arte e Cultura, inclui Comissão E, o ministro de Obras Públicas, no Comissão A, o Gabinete e Presidência da República, o Gabinete e o primeiro-ministro, Tauru Matangruag. Além de NEC, Comissão B, NB trata assunto defesa, segurança no negócio estrangeiro, audiência ao ministro do negócio estrangeiro no Serviço Nacional de Investigação, na Comissão D, audiência ao ministro de Agricultura e Pescas, o ministro de Interino Petróleo e Minerais, inclui Comissão F, o ministro de Saúde e Rangueve. Fátima Pereira, Elo Gaio, Diamen.